Carro B10 de volta a Blumenau porque nós estamos na BR-470, quilômetro 54, na verdade, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Gautoshopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Quer trocar de carro ou quem sabe comprar uma moto? Então vem para Blumenau, vem para o Vale Gautoshopping. Aqui você encontra as melhores lojas com ofertas incríveis. Shopping aberto de domingo a domingo. Isso mesmo, é de domingo a domingo. Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir fazer um passeio a Blumenau para conhecer o Vale Gautoshopping. Olha só a primeira loja do Vale Gautoshopping deste domingo. Agora nós estamos na Autoclastic Novos e a Autoclastic Novos preparou duas ofertas. A primeira, este Renault Sandero 1.0 é um Tech Room. Este é 2014, com apenas 66 mil quilômetros rodados. Único dono por R$ 32.900. Só R$ 32.900. Segunda oferta da Autoclastic Novos, este Peugeot 408 Alure. Este é um 2.0, câmbio automático, anandaria 2014. Perenciado, com procedência e garantia, por R$ 45.900. Apenas R$ 45.900. Carro Vendez, agora na Brasil, o Car Multimarcas que preparou duas ofertas. A primeira, este Citroën C3 1.2. Este é um PureTech Tendente. R$ 2016 é o ano, por R$ 48.800. Eu disse, só R$ 48.800. Agora, a segunda oferta da Brasil Car Multimarcas. Este Figue de Punto Atrativ. Este é um 1.4 2013, por R$ 35.800. Apenas R$ 35.800. Carro Vendez, agora na CarCast Veículos que preparou duas ofertas. A primeira, este Ford Fusion Titanium. É um AWD com teto, top de linha, emplacado, anandaria 2013, por R$ 86.900. Apenas R$ 86.900. Olha agora a segunda oferta da CarCast Veículos. Esta Toyota Hilux é uma SRV, 4x4 a diesel, bancos em couro, câmbio automático. O ano é 2013, por R$ 122.900. Eu disse, só R$ 122.900. Carro Vendez, agora na Regata Motos. Quer uma moto? Vem provar em Auto Shopping. Aqui tem a Regata Motos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda XR E300. É uma STD, por R$ 18.840. R$ 18.840. Segunda oferta da Regata Motos. Esta Honda NXR 160. É uma BROS ESDD, por R$ 14.480. R$ 14.480. Carro Vendez, agora na Detroit Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda Civic LXS. Este é 1.8, câmbio automático. O ano dele é 2007, por R$ 37.990. Só R$ 37.990. Segunda oferta da Detroit Multimarcas. Este Audi A5 2014. Este é com teto, mais multimídia, por R$ 106.990. R$ 106.990. Carro Vendez, agora no Valmir Autos Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira oferta, este Jetta Comfort Line 2.0, câmbio automático. Bancos em couro, mais som. O ano dele é 2011, por R$ 47.990. Apenas R$ 47.990. Segunda oferta, do Valmir Autos Multimarcas. Este Onix LT 1.0, ele é completo. O ano dele é 2014, por R$ 36.990. Apenas R$ 36.990. Carro Vendez, agora na NIC Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este New Beetle 2.0, câmbio automático. Bancos em couro, mais teto. O ano dele é 2010, por R$ 45.000. Só R$ 45.000. Segunda oferta, da NIC Multimarcas. Esta Hyundai Santa Fé. Bancos em couro, câmbio automático. Motor 2.7. O ano é 2009, por R$ 48.000. Só R$ 48.000. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Valig Auto Shopping, nesta manhã de domingo. Vem para Blumenau. Valig Auto Shopping é aberto de domingo a domingo. Nós estamos na Antunes Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira oferta, este Fox 1.6 é um Prime. Ele é completo 2011, é o ano, por R$ 29.490. Só R$ 29.490. Segunda oferta, do Antunes Multimarcas. Esta Chevrolet S10 é uma LT 4x2, cabine simples. O ano é 2013, por R$ 53.490. Só R$ 53.490. Então, quer trocar de carro, quer comprar uma moto, ou quem sabe, quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para Blumenau. Porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Obrigado.